E aí galera, aqui é o Rodrigo. Vim apresentar esse cavaco aqui do Thierry Lopes, grande parceiro aí nosso. E é um cavaco muito interessante, o acabamento dele é diferente. E as madeiras que ele está utilizando aqui nesse. O tampo em cedro e marupá, metade cedro, como vocês podem ver aqui, metade marupá. O cavalete em cabre uva, madeira diferente, exótica. A escala dele é em IP, bem macia por sinal a escala dele. E o fundo dele é em aracara, o fundo e as laterais dele. Então vamos fazer um somzinho aqui pra ver essa potência aqui. A escala dele é em IP. O timbre é bem encorpado. Vamos fazer alguma coisa de solo aqui pra dar uma... A escala dele é em IP. Vai ter que fazer um pra mim, hein? Tá bom o som aqui. Afinação, vocês podem ver que ele afina bem. Isso é que eu recém-afinei a corda, né? Ela tá, não cede a pressão. Sonoridade bem grave, interessante, né? A caixa dele é larga, mas ele faz conforme pedido do cliente, né? Então, se pedir uma caixa mais fina, ele vai fazer. Se pedir uma mais larga, que eu prefiro, né? Uma caixa mais larga, com um visual mais interessante, acho. Isso aí.